Está cansado de sofrer com ping alto em jogos, travamentos e DC? Conheça no ping, teste e comprove por 7 dias grátis, assinando e usando o cupom CADUGAMER você ganhará 30% de desconto, link na descrição. Fala aí galera, beleza? CaduGamer na área? Bom galera, é o seguinte, é a hora mais deliciosa do planeta, é aquela hora mais esperada galera, é aquela hora que começa com G e menos com S, aquela velha história hein, verifica a inscrição, sininho ativado, deixa o like, compartilha que vai valer a pena galera, dessa vez são dois, são mais dois jogos para vocês aí, B, B, é o resto vocês já sabem né, estão acostumados né galera, não pode falar que é embaçar. Galera, vocês vão abrir a loja do Windows 10 da loja né, vão clicar em pesquisar aqui e escrever Batman, simplesmente Batman. Fica tranquilo que não é os mesmos Batman que vocês pegaram esses dias para trás aí, beleza? É esses dois aqui galera, os dois são pagos, eu falei a palavra, tive que cortar o vídeo de novo galera, tive que cortar, porque eu falei velho, brincadeira. Galera, lembrando que está o Discord do canal na descrição do vídeo aí, vocês entram no Discord para vocês receberem esses vídeos, porque os títulos dos vídeos são diferentes agora, não são a mesma coisa, estou avisando isso em todos os vídeos, que os títulos são diferentes galera, então fica ligado, entra no Discord para você estar recebendo esses vídeos, vou ver se você viu um título diferente lá, e é um jogo e vocês não vão pegar porque não receberam notificação, beleza? Então aviso o dado para vocês aí. Galera, então vocês vão clicar aqui ó, no primeiro aqui, vocês vão digitar agora, digitar Batman né, e dá Enter né, clica aqui ó, digitar Batman e dá Enter, vai aparecer uma página como essa, vai clicar aqui né, obter o jogo né, aí, vai pedir para instalar, você pega aqui ó, é fecha aqui né, não precisa instalar, ele já vai entrar na sua biblioteca, você já possui o jogo, tá vendo? Então não precisa instalar, isso aqui já tá aqui, você vem e pega isso aqui também ó, até a loja da Microsoft doando hein galera, brincadeira hein, isso é uma novidade hein ó, clicou aqui, ele vai aparecer aqui ó, já possui o jogo, beleza? Então tá aí, os dois joguinhos para vocês aí né, com aquela palavra G, é isso aí, obrigado aí, valeu, até mais, até o próximo vídeo e fui!